Vão se reunir hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, para discutir ali todas as adaptações no texto. As principais demandas incluem regras para o Fundo de Desenvolvimento Regional e também a revisão do critério populacional no Conselho Federativo. O fundo busca compensar perdas estaduais e municipais devido às mudanças ali no sistema tributário, tentando priorizar ali o destino sobre a origem da tributação. Cerca de 18 governadores já confirmaram presença e o encontro será então dividido por regiões para se tentar chegar ali e agilizar todas essas discussões. Rodrigo Pacheco já expressou seu apoio à fixação de um limite, ou chamado teto, para a alíquota do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, proposto na reforma tributária. Destacou que o Brasil não deve ter o maior IVA do mundo. Disse ainda que é necessário garantir previsibilidade para o setor produtivo e contribuintes. Rodrigo Pacheco também assegurou que a isenção de impostos para a cesta básica vai ser mantida e defendeu a proteção das micro e pequenas empresas nesse processo de reforma tributária. O presidente do Senado enfatizou a importância de um sistema simplificado e equilibrado entre os poderes. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem essa missão, Paula, de fazer a reunião com o relator, com os governadores, não permitir que haja nenhum tipo de desequilíbrio entre as unidades federativas, e é justamente isso que os governadores querem nessa reunião também. permitir que haja mais investimentos, permitir que não haja perda de arrecadação e permitir que esse sistema tributário, esse IVA dual, não traga consequências negativas para os estados, já que os governadores, teoricamente, vão precisar recorrer àquele fundo que vai agregar todos os impostos e aí haver a distribuição. O AP já falou, é um órgão técnico, não vai ter incidência de lobby, não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, mas os governadores sempre ficam com o pé atrás quando se trata desse fundo. E esse é o ponto sensível, viu, Felipe, dessa discussão, por sinal, né, porque justamente o AP fala em relação a essa questão técnica, falam muito até o uso ali dos próprios, para o próprio algoritmo fazer aí essa redistribuição, e os governadores não querem exatamente perder esse poder, né, de trazer aí desse conselho federativo, na verdade, onde eles querem ter essa representatividade. A questão é que dentro do Senado, né, ali, a conta, na verdade, é três representantes por cada estado, né, são os 81 senadores, o peso é o mesmo. Dentro da Câmara, a gente viu ali, né, uma força dos governadores dos estados do Sul e Sudeste, liderados, inclusive, pelo Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, para tentar trazer nessa discussão esse peso justamente dos estados de Sul e Sudeste, e é uma grande discussão, porque os estados de Norte e Nordeste não querem essa diferença, né, vamos dizer assim, entre os representantes do governo. Então, assim, os números, na verdade, ficou definido que seria um representante por cada estado, né, no caso ali seriam 27, 26 estados mais o Distrito Federal, 27 representantes, tem os representantes também municipais, e é uma grande discussão, por quê? Na verdade, muitos, né, no Senado agora, hoje vai ser feita essa conversa, tentar entender os pontos de todos os governadores, mas no Senado pode ser que MIGUI traga ali um pouco menos peso, o peso que a gente viu ali, na verdade, que os governadores estavam buscando e conseguiram mais dentro da Câmara do que no Senado, em relação a este poder dentro do Conselho Federativo. Exatamente, Paula, esse é o ponto que vai ser tratado nessa reunião, daqui a pouquinho, do Rodrigo Pacheco com governadores, alguns governadores já falaram que não vão, inclusive governadores do Nordeste já falaram que não vão participar dessa reunião, outros falam problema de calendário, problema de agenda, 18 até agora confirmaram dos 26 governadores, né, mas o gestor do Distrito Federal também deve estar presente. Então, essa é a grande situação. E um ponto importante, né, o Rodrigo Pacheco falou que é importante olhar para essa reforma tributária justamente por conta das micro e pequenas empresas, como a gente trouxe na notícia anterior, e agora cedo o presidente Lula fez um anúncio naquele programa Conversa com o Presidente, toda terça-feira o presidente Lula faz uma live para falar dos principais assuntos do governo e ele anunciou, né, que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais. Lula falou o seguinte, que esse ministério que está sendo proposto vai servir para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse ministério, ele vai ser desmembrado, hoje atua como uma secretaria, vai ter caráter agora de ministério e, na verdade, a gente sabe que a criação desse novo ministério é uma forma que o presidente Lula está encontrando também para abrigar alguns dos seus mais novos aliados. A gente tem falado bastante aqui, né, Paula, sobre essa proposta de reforma ministerial, onde o presidente Lula precisaria encontrar formas de abrigar o PP e o Republicanos, né, não só nos ministérios, mas também em alguns órgãos do Estado, como a Caixa Econômica Federal, a Funasa, enfim, outros cargos que não têm caráter de ministério, mas e aí a dança das cadeiras vai começar a se concretizar. O Lula tinha falado que ia resolver essa questão quando voltasse da África, voltou no fim de semana da África, já está começando a sinalizar para os seus mais novos aliados que eles vão ganhar algum tipo de apreço ou de afago nessa reforma ministerial.